Então, Yoshi, para conseguir fazer um randomizer, você tem que entrar lá no site de Super Mario World Randomizer. Você encontra facilmente pesquisando na internet o site de Super Mario World Randomizer. Você precisa da ROM americana para poder fazer o randomizer. E você escolhe o preset, ou como você quer que seja a aleatoriedade do jogo, porque há vários presets. Olá, Bruno Peixoto. E boa sorte para a música corrida. Já temos um castelo, já de início, com a tela do castelo 5, como vocês podem ver. As bolas de fogo parecem que foram trocadas por culpa-trupa. E, né, ambos estão de Mario, porque o randomizer também pode trocar o Mario pelo Luigi. Boa sorte para ambos, que eles vão precisar. Porque, bom, convenhamos, essa tela do castelo 5 é bem chatinha de se passar, por conta que você tem que esperar toda a movimentação dos blocos para poder fazer a sua progressão. Então, morrer nessa tela não é uma boa opção. Sim, Harun, exatamente. O gelo é completamente randomizado. Você pode entrar em uma fase e ela, do nada, ter gelo. Tem fases também que não tem água, podem ter água. Tem fases que tem água que podem ter correnteza ainda por cima, para te puxar para trás. As possibilidades são infinitas para um randomizer. Ambos chegaram e decidiram apertar o PS5, que não sei porquê, mas... Ok. E já temos aí... Oh, morte dupla no primeiro boss, devido à bola de fogo, meu Deus do céu! Com isso, ambos terão que passar aí por todo o castelo de novo. O Carrie, que ali já deu aquela baixadinha frustrada com o Mario. Eu entendo muito bem, porque eu faço isso muito quando eu estou frustrada com o jogo. Sim, foi o Double Kill, Double Kill, exatamente. Já começamos bem, já. O torneio aqui já com o Double Kill. Se vão ter apostas, Duncan, fica aí a sua decisão aí. Se vai ter palpites aí para o pessoal aí que gosta de apostar os pontos do canal aí... Master Gui, então... Se for uma... No caso, essa aqui tem capa, já que as saídas são aleatórias e as chaves estão fora do seu devido lugar. Então, sim, essa tem capa. Mas se você pega uma seed que é obrigatoriamente você ter que jogar de Mario ou Luigi pequeno... Ou, por exemplo, a seed que é, obviamente, com o nome no cape... Aí a capa, você não... Não tem como você utilizar uma capa. E ambos aí já no boss. Carrick já deu o seu segundo hit. Roqueiro também. Tá bufado. O boss está bufado. Vai precisar de mais de três hits. Quatro hits. E Carrick tomou uma morte! Ai, não! Com isso, o roqueiro na frente agora. Ele derrotou o boss com cinco hits. E pra quem quer os seus palpites aí, né? Tá aí o palpite aí. Pra você dar os seus pontinhos aí. E torcer pro seu runner favorito! Com isso, o roqueiro na frente. Carrick agora, né? Agora, se ele quiser passar o roqueiro, vai ter que se esforçar. E torcer pro roqueiro ter um problema aí com alguma fase. Então... Calma, gente. Randomizer acontece de tudo. Então não se preocupem aí. Né? E como vocês podem ver, a segunda fase já é o castelo também. Então vamos ver que castelo que eles vão pegar. Oh! Castelo seis! Temos aí a tela do castelo seis. Para o roqueiro que, né? Opa! Ele ia dar um pulo ali. Quase foi com tudo pra lava. Enquanto isso, o Carrick agora chegando ali já na porta pra enfrentar o boss. Roqueiro indo de forma bem segura pra passar aí pela tela do castelo seis. Essa parte é bem tensa aí, mas é bem fácil de passar depois que você pega o jeito. E como o roqueiro já chegou no midpoint, ele já automaticamente cresce o Mario dele. Então o que é bom... E temos aí a tela do castelo seis. Vamos ver se o roqueiro vai querer tentar pegar o power up que está ali abaixo dos peixes. Sim! E temos uma flor de fogo. Poderia... O power up também, ele é randomizado. Pode ser que você pegue também uma pena no lugar da flor de fogo. E mais uma vez, o Carrick infelizmente tomou uma morte. Ele tem que começar mais uma vez o castelo aí. O Carrick, se não tiver cuidado, ele está com duas vidas. Pode tomar um game over. Game over são possíveis. E... Ah, não acredito! O boss muito fácil que apareceu agora no segundo castelo para o roqueiro. Bastou ele jogar na lava. Boa noite, Felinhão. É, agora ele é marinhão. Exatamente. E o boss deu uma deslizada bonita para a lava. Enquanto isso, o Carrick tendo que aguardar, infelizmente, o movimento dos blocos para poder chegar mais uma vez ao boss. Boa noite, Felinhão. E vamos ver qual vai ser a próxima fase, porque depois dessa próxima fase teremos mais um castelo. E é uma das fases de Butterbridge. No caso, é a Butterbridge 2 aí que temos aí agora na tela. O roqueiro já descobriu que tem uma flor de fogo ali. Não é viável pegar, então ele vai simplesmente passar. Vamos ver se ele encontrar uma pena, ele vai simplesmente já sair voando. Enquanto isso, o Carrick agora é no boss. Ele precisa... Oh, ele errou o hit, infelizmente. Ali ele apostou no cano errado. O roqueiro pegou o seu Yoshi. Os Yoshis também têm as suas funções trocadas. Você só descobre se o Yoshi consegue voar com certo casco ou não. Meu Deus do céu, o roqueiro quase tomou uma morte ali. Teve que sacrificar o seu Yoshi. Rip para o Yoshi aí, F no chat. E Carrick finalmente derrotou o boss. Vai se dirigir agora ao segundo castelo. E vamos ver qual vai ser o próximo castelo. Temos aí a tela do castelo 2. Ops, o roqueiro perdeu aí o cogumelo de graça aí. Ok, ainda está Vanilla aí até agora. Há algumas telas aí. Mas ele já está no castelo 2. E agora temos a sala dos Chucks. Que é uma sala que você pega no castelo do Bowser. E... É sério o jogo? Outro boss fácil? É sério. O jogo mandou dois bosses muito fáceis. O Carrick não vai ter problemas para poder passar então dos bosses. O primeiro boss mesmo. Realmente foi o mais troll aí até agora da Cid. Enquanto isso, o Carrick aí passando pelas serras aí. Da tela do castelo 6. Enquanto isso, a roqueiro vai se dirigir agora para Donald Plains. E Donald Plains, a partir dali, vai ser setada a rota. Para você pegar justamente a Star Road. Vamos ver... Oh, essa casa fantasma aí que pegaram. E como vocês podem ver... Ah... Meu Deus do céu. A casa fantasma está literalmente muito mais perigosa do que o normal. Meu Deus do céu. Quanto buz. Quantos buz. Meu Deus do céu. Olha a situação para o roqueiro. Ele está literalmente num sanduíche e tomou uma morte ali. Não tinha como. Enquanto isso, o Carrick ali na tela do castelo 6. Essa tela é tensa de se passar. Mas não impossível. É só difícil. Mas se você for com toda cautela, tem como você passar. E agora o Carrick vai chegar aí no boss. E descobriu aí que o boss é fácil. Ele simplesmente vai mandar para a lava. Mais uma vez o roqueiro aí tendo que passar aí... Tendo toda cautela aí com os bulls agora para não tomar uma morte. Enquanto isso, agora a Carrick vai se dirigir para o bridge. O roqueiro aí pegando o seu cogumelo. Opa! Ele desistiu da flor de fogo. Por causa que os bulls se juntaram demais. E ele acabou desistindo da outra flor de fogo. Ele decidiu não investir aí no power up. Ele decidiu pegar a primeira porta. E é a porta certa. Porque a porta também pode... De Casas Contásticas pode te levar. Simplesmente te trollar. Vamos ver se essa é a saída certa para o roqueiro. Enquanto isso, o Carrick acabou de chegar aí na buffer bridge. Dois e... Ups! Morreu. E saída errada para o roqueiro. Ele vai ter que voltar e pegar a saída certa. Ele vai ter que passar pela fase de novo. Enquanto isso... Ups! O Carrick queria pegar essa power up. Infelizmente, jogou o casco para cima do bloco. Ups! Roqueiro perdido aí seu cogumelo para a bola verde aí de Fantasmagórica. O Ozai torcendo aí para... O roqueiro morreu aí, ó. Aí, o Ozai. Você está torcendo contra o roqueiro? O roqueiro morreu. Enquanto isso, o Carrick pegou o seu cogumelo e vai fazendo agora a sua progressão aí pela butter bridge. Só precisa ter muita cautela para não perder o cogumelo recém adquirido aí. Roqueiro aí tendo que passar aí pela fase de novo, já que infelizmente pegou a saída errada. Vamos ver se o Carrick vai querer pegar o Yoshi. Não! Não! Sem Yoshi para o Carrick. Enquanto isso, o roqueiro aí tendo que passar na base da paciência aí essa... Casa Fantasma que está bem troll aí nessa seed. Ok, ele chegou já no momento que ele vai poder pegar o... Enquanto isso, o Carrick finaliza a fase e vai para o próximo castelo. O roqueiro está torcendo errado. Ai, roqueiro. Enquanto isso, agora o Carrick aí na tela do castelo 2 agora, né? Que é o próximo castelo. Enquanto isso, o roqueiro... Vamos ver se ele acha a saída certa. E... Ups! Big Boo! Temos batalha com o Big Boo modificado aí nessa seed. Roqueiro, toma cuidado para não cair no buraco. Enquanto isso, o Carrick agora na tela dos Chucks. Ele precisa ter muito cuidado para não ser snipado aí por um Chucky pulador. E o roqueiro perdeu o seu power up aí. A luta contra o Boo modificada aí nesse jogo é bem mais difícil do que uma luta de Boo que você teria normalmente. Porque além do... Você tem os fantasmas normais, são removidos. São substituídos por esses fantasmas. E pode ter seed que você pegue o fantasminha Aerie ainda por cima andando na tela. E você pode pegar uma luta de Boo com água. A quantidade de hits do Boo também varia. E o quê? Roqueiro morreu de quê ali? Como que o roqueiro morreu ali no fight do Boo? Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas com isso, o Carrick agora alcança, vai estar agora praticamente na mesma fase que o roqueiro. Só que o roqueiro tem a informação da saída errada, enquanto o Carrick não tem. Foi isso que aconteceu. O Boo entrou ali e pegou ele. Nossa, o roqueiro foi cercado pelo Boo. E com isso, came over para o Carrick. Mas não se preocupe, o progresso dele não é perdido. Vamos ver, o roqueiro... Eu acho que ele... Vamos ver se ele vai querer investir na flor de fogo. Não, ele spawnou ali sem querer a flor de fogo. Ok, ele pegou a outra flor de fogo aí que tem na fase. Vamos lá. Agora a Carrick está na mesma fase. Enquanto isso, o roqueiro vai se dirigir à luta do Boo mais uma vez. Acabou a própria tumba. Obrigado, jogatina TV. E agora, luta do Big Boo. Primeiro hit. Carrick infelizmente morreu ali para os Boos. Segundo hit. Cuidado, roqueiro, para não cavar de novo a própria tumba aí. Três hits. Três hits até agora. Ele cavou a própria tumba mais uma vez. O Boo foi justamente ali onde ele estava. Ele precisou ter cuidado para não perder o cogumelo. E pronto. O Boo finalizado aí para o roqueiro. E enquanto isso, o Carrick tendo que passar aí pela fase. E a luta do Boo é a saída certa. Então o Carrick vai ter que passar aí pela mesma situação. Vai ter que lutar. Enquanto isso, o roqueiro vai tentar pegar a estrela. Ups! Ele alimentou o Yoshi azul. Acontece. Agora ele vai passar com o Yoshi normalmente aí pela fase. Carrick agora conseguiu sair da tela. Pegou o cogumelo. Uh! Ele pegou a flor de fogo e perdeu. Conta dos Bulls. Mas ele tem mais uma chance de pegar a... Ups! Ele ignorou a flor de fogo. E ele apostou na porta certa. O Carrick. Vamos ver se ele aposta na saída certa também. E... Não! Ele vai descobrir agora que a saída é errada. Enquanto isso, o roqueiro andando com o Yoshi e o Chave ao mesmo tempo. Vamos ver se é a saída certa. Já que as saídas estão randomizadas. E é a saída certa! Próxima fase. Vamos ver qual vai ser? Donut Plains Secret. É a próxima fase. Temos duas fases aquáticas em sequência. E olha só onde aqui já está a chave. O roqueiro vai já preparar aí para poder setar o Mario segurando a chave ao mesmo tempo montado no Yoshi. Ok, roqueiro. Você jogou a chave e infelizmente é um infinito e além. Mas tem como resetar. Ih! Ele perdeu o Yoshi. Enquanto isso, o Carrick agora já tem informação sobre, infelizmente, da saída errada. Uh! Temos pena! Como o Carrick conseguiu passar ali a tela sem nenhum problema. Ele já pegou a pena. E ele já vai fazer o skip. Simplesmente aqui. Com a capa. O skip vai simplesmente já chegar na saída onde tem o Boo. Enquanto isso, o roqueiro, pelo visto, ele vai apostar na saída com a chave. Vamos ver se é a saída certa. Opa! Quase o Carrick perde seu power up. Ih! É a saída errada. A saída da chave. Infelizmente, o roqueiro vai ter que passar a fase mais uma vez. E vai ter que pegar a saída normal. Carrick agora na luta contra os Bulls. Vamos ver como vai sair essa luta para o Carrick. Ele já deu seu segundo hit. Ele está indo até agora bem. Não perdeu seu power up. Vamos ver se ele consegue manter a capa até o fim. Ups! O bloco dele sumiu. Quando leva um certo tempo. Ih! Carrick perdeu a capa. Mas ele tem um cogumelo. Enquanto isso, o roqueiro aí com a chave passando pela fase. Ups! Perdeu sua flor de fogo, mas ele pegou a segunda aí. E Baking Bull finalizado para o Carrick, que passou de primeira. Star Road agora para o roqueiro. Enquanto isso, fase do Star Road 2. Que agora vai ser para o Carrick. E temos Choco 3 aí para os Runners. Essa fase aí é muito bom se você tiver uma capa. Porque olha a velocidade como pode ser modificada também neste Randomizer aí. Para vocês terem uma noção. E a sorte do roqueiro tem capa na própria fase. Então ele não vai ter grandes dificuldades para poder passar a fase. Ele só precisa descobrir qual é a saída certa. Carrick vai apostar na saída da chave. Que é a saída certa. Roqueiro vai apostar na saída secreta. Vamos ver se é a saída certa. Enquanto isso, o Carrick agora no Donut Secret. Só está apenas uma fase atrás do roqueiro. E agora que se dirige a segunda fase do Star Road 2. Que é uma casa fantasma. E vamos ver que casa fantasma é essa. E justamente a casa fantasma mais troll deste torneio. Porque essa casa fantasma... Ops! O roqueiro felizmente perdeu sua capa aí de graça para o Paracupa. Para quem não sabe, essa casa fantasma aí, neste torneio, tem sido bem troll. Como ela possui várias portas, para você encontrar uma saída nela, é basicamente um labirinto. Então você pode perder muito tempo tentando achar a saída certa. E como as saídas são aleatórias, o roqueiro não sabe qual é a saída certa. Ele vai ter que tentar até achar a porta certa. Dependendo, ele pode achar a porta certa de primeira. E primeira porta, a porta é errada. Ele foi jogado para a tela anterior. Ele precisa, infelizmente, voltar ali e tentar achar a saída. Enquanto isso, o Carrick vai fazer agora a saída no... Já que ele descobriu que a saída da chave não era a saída certa. E com isso, agora ele vai para a Star Road. Bom, segunda porta, o roqueiro, vamos ver. Ele foi jogado para uma nova sala. Vamos ver se ele encontra a saída certa. Ih, até agora nada! Enquanto isso, o roqueiro sendo trollado aí pelas portas. Big Boo ali, pedindo a passagem dele pela porta ali. Enquanto isso, o Carrick passando ali pelas plataformas. Ele vai encontrar agora a sua capa. Bom, o roqueiro encontrou a saída, mas vamos ver se é a saída certa. Ups! O Carrick vai tentar ganhar voo ali com o Mario. Opa! Infelizmente, não conseguiu ali, mas tem como ele voar depois? E saindo errada, o roqueiro voltou para a fase e fez o Star Clip! Que nice! O Star Clip, infelizmente, perdeu aí seu Power Up aí ao Bull Ring. Mas, né, ele já recuperou a sua Flor de Fogo. O roqueiro precisa encontrar agora a saída certa, já que ele encontrou uma saída, mas não era a certa. Então, com isso, agora o Carrick vai pegar a saída normal e vai descobrir que não é a saída certa. Ele vai ter que fazer a fase de novo, só que ele tem como, com isso, pegar mais uma capa. Ah, Júlio Gamer. Este é um Super Mario World, só que randomizado, né? E agora vamos lá, o roqueiro pegando a saída certa agora, que está com água. Então, é um Super Mario World, só que todas as fases são randomizadas, os inimigos são trocados de lugar. Os Yoshi's têm as suas habilidades trocadas também, de forma diferente, né? Que funcionam de forma diferente, os Yoshi's. Tudo nesse jogo é aleatório. Então, é por isso que está tudo, assim, bem diferente para você. Enquanto isso, o Carrick vai pegando a corretora e vai farmar umas vidas que tem ali. Enquanto isso, o roqueiro aí em outra casa fantasma agora. Ih, perdendo o porna para ir para as bolas verdes aí, fantasmagóricas. Pegou uma sala ali com água. Enquanto isso, agora casa fantasma para a Carrick. Carrick já está praticamente uma fase atrás. Uh, perdeu, infelizmente, a sua capa aí para o Bull Ring. Vamos ver se é a saída certa que o roqueiro acabou de pegar. Enquanto isso, o Carrick agora tem a sua missão de encontrar a saída correta aí. Momento porta dos desesperados aí para a Carrick agora. Porque essa casa fantasma é bem trono por conta da quantidade de portas. E Carrick apostará na porta certa. Né? Ok! Temos aí uma fase da floresta da ilusão com correnteza de água. O que torna a fase de forma mais lenta para você passar. E difícil para aí os runners. E, ups, o roqueiro tomou aí uma snipada de Bullet Bill. E precisa ter muito cuidado aí. Meu Deus! Está difícil ali para o roqueiro passar por causa das Bullet Bill. Ok, ele decidiu scrollar a tela para os Bullet Bill para indicar aparecendo toda hora. Que situação vamos... E o Carrick já encontrou a saída certa já na primeira. E o Snipe por trás! Infelizmente o roqueiro foi pego aí pelos Bullet Bill por trás. Com isso o Carrick tem a chance de alcançar agora o roqueiro e passar ele. Já que ele está simplesmente na outra casa fantasma. Mas basta ele passar a casa fantasma que ele vai estar praticamente na mesma fase que o roqueiro. Sim, água com mais água. Exatamente, Harun. Sim, Echo Jonah. Sim! É, sim. Temos aí a fase com correnteza aí. Enquanto isso o roqueiro aí tendo que passar a fase aí agora. Tentando, né? Mais uma vez aí, já que ele foi Snipeado pelos Bullet Bill, ele precisa ter todo o cuidado. Vamos ver se o Carrick encontra a saída certa da casa fantasma agora. Ok, o roqueiro conseguiu passar da parte ali que ele foi Snipeado. Ele tem agora a oportunidade de pegar um Power Up. E o cogumelo simplesmente... Está muito mais rápido. Mas tem como o roqueiro pegar. Enquanto isso, Carrick acabou chegando agora na mesma fase que o roqueiro, gente. Ambos na mesma fase, só que o roqueiro na frente nesse exato momento. Se o roqueiro cometer um erro ou uma morte, Carrick poderá passar aí o roqueiro. Enquanto isso, o roqueiro tendo dificuldades ali, pegando o casco para poder ir um pouco mais rápido nessa correnteza. Carrick descobriu aí as Bullet Bill's aí. A trollagem das Bullet Bill's. Infelizmente, perdeu aí a saída de fogo, mas conseguiu passar. Roqueiro chegando aí já perto do final da fase. Ele ainda precisa achar a saída correta ainda por cima, porque ele tem que encontrar a chave. Mas ele também pode pegar a saída normal. Pode ser qualquer uma, a saída pode ser a certa. O roqueiro indo bem seguro. Vamos ver, ele pegou a saída normal. Vamos ver se é a saída certa. E é a saída certa, a saída normal. Com isso, agora, o roqueiro se mantém ainda na frente. Agora vai chegar ao castelo do Bowser. Carrick pegando um casco ali para poder ir nadar mais rápido nesta correnteza. Ele está com um cogumelo. E que culpa-trupa troll pulou em cima ali do Mary, que infelizmente ele perdeu o cogumelo. E temos aí a tela do... Como vocês podem ver aqui, tem um monte de trompos. Essa tela acontece de você pegar no randomizer, porque no castelo do Bowser, as salas que você pega para poder chegar no Bowser são trocadas. Você pode pegar salas de castelos ou fortalezas que o jogo possui. E até você chegar na sala escura. E a quantidade de salas varia e muito aí. O roqueiro, enquanto isso, já está na segunda sala. Carrick se dirigindo aí à saída normal. Pelo visto, o Carrick vai apostar agora na saída correta, já que ele decidiu não ir atrás da chave. E... Ok. Carrick finalizando aí a fase. Agora vai chegar ao castelo do Bowser. Meu Deus, o roqueiro quase foi esmagado ali. Só foi por um pouco. Enquanto isso, o roqueiro carregando aí a molinha para poder ir com mais rapidez chegar justamente à porta. Carrick agora no mesmo castelo. Próxima sala aí para o roqueiro, né? Que é a sala do... Opa! Opa! Virada e inesperada nesse final de corrida. Com essa morte game over. Carrick agora passa na frente de roqueiro, que precisa agora fazer o castelo de novo. É, gente, como eu falei, randomizer, você... Quando você menos espera, reviravoltas acontecem. E, como vocês puderam ver, roqueiro, de novo... Meu Deus, ele perdeu o seu cogumelo. O roqueiro perdeu, infelizmente, aí o seu cogumelo. Enquanto isso, o Carrick já possuindo a sua capa vai se preparar para poder ir para a próxima sala agora do castelo. Pegou o pé speed ali para poder voar. Enquanto isso, o roqueiro agora... Com o cogumelo vai passar ali. Ops! Eu não sei o que aconteceu, mas o Carrick perdeu a sua capa. Com isso, o cogumelo dele também foi-se embora. Roqueiro agora na mesma tela que o Carrick. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O Carrick não conseguiu setar ali, infelizmente, a mola. Roqueiro logo atrás. Meu Deus do céu! A diferença é muito mínima entre ambos os runners. Carrick ainda na frente. Quem chegar primeiro é o Bowser e não morrer. Será a pessoa que ganha, só que se o roqueiro manter a capa, ele pode dar hits mais rapidamente no Bowser. Já que o Carrick não possui a capa. Mas como é o randomizer, eu não sei o que pode acontecer. Carrick chegou já na próxima porta. Próxima sala! Meu Deus do céu! Mais uma sala de auto-scroller. Essa sala aqui, o roqueiro, se ele passar com a capa, ele vai ter vantagem sobre o Carrick. Infelizmente, tomou uma morte! Com isso, o roqueiro, de novo, toma a sua devida posição. Mas o roqueiro perdeu a sua capa. Tem que passar aí a fase, no caso, a tela, de forma normal aí. Meu Deus, que virada é essa? O que está acontecendo nessa última fase? Carrick, se ele fez, tomou mais uma morte. O roqueiro já chegou na sala escura. Já vai se dirigindo ao Bowser. Enquanto isso, o Carrick tem que passar tudo pelo castelo. Não, eu não estou torcendo para ninguém. Nossa, coitado do Carrick. Ele só faltava ter passado só mais uma tela e ele já estaria na sala escura, gente. Nossa, meu Deus do céu. Que corrida que já está sendo essa já na primeira partida. Enquanto isso, o Bowser para o roqueiro. Vamos ver quantos hits o Bowser vai pedir. Enquanto isso, o Carrick tem que passar pelas mesmas telas aí para poder chegar ao Bowser. Um hit? Ok. Não temos Bowser com um hit. E como vocês podem ver, o Bowser ali, justamente o local onde você está enfrentando o Bowser, está com gelo. Então você precisa ter cuidado para não tomar um dano desnecessário devido ao gelo. Por causa que você escorrega mais. E o Bowser está com três hits. Ele está bufadinho. Está bufadinho o Bowser. Está com três hits. Com isso, o roqueiro já vai se dirigir à segunda fase do Bowser. Carrick agora com cogumelo e capa se dirigindo para a próxima tela. Conseguiu acertar ali a molinha. E a princesa está dando pena. Nossa, a princesa está muito generosa aí, dando penas aí para os nossos runners. Enquanto isso, o Carrick chegando ali no final dessa tela, ainda tem mais uma para poder chegar à sala escura. E agora, o roqueiro aí tendo que enfrentar o Bowser aí na sua segunda fase, que ele fica jogando essas bolas de boliche aí. É, Ozai. É complicado. É complicado. Mas, né, aposta é aposta, né? Carrick chegou agora na sala escura, vai se dirigir ao Bowser também. Enquanto isso, o roqueiro ainda na sua fight contra o Bowser aí. Ele ainda está na fase 2 do Bowser. O Carrick... Ops. Quase ele, né, poderia ter perdido a pena ali para o Mecha-culpa, mas conseguiu. Chegou na sala e vai agora enfrentar o Bowser e descobrir que tem gelo. O Carrick vai ter que dar os mesmos 3 hits. Enquanto isso, o roqueiro vai se dirigir agora à última fase do Bowser. Ah, Bowser não tem bull. Uh, o roqueiro levou um esmagamento ali de graça do Bowser. Ele ainda tem chance de recuperar a pena. Conseguiu. O roqueiro só precisa dar mais 2 hits no Bowser para finalizar. Enquanto isso, o Carrick perdendo a sua pena ali para o Bowser 1. E GG para o roqueiro aí, que finalizou agora o Bowser com 33 e 37. É, gente. Para quem aí apostou no Carrick... Ups. Bowser até que estava fácil, né? Só a parte difícil é que estava com gelo. A princesa estava muito generosa dando as penas aí. Carrick já ficou sabendo da vitória do roqueiro aí. E se matou aí no foguinho do Bowser. Decidiu dar forfeit aí. Enquanto isso, se preparem que logo, logo a próxima partida aí irá se iniciar. Mas pode ser que não seja a última partida entre o Carrick e o Carrick. Já que se o Carrick ganhar, iremos para a partida de desempate. Então, tudo pode acontecer aí nessa segunda partida que pode ser decisiva ou não. E aí os pontinhos aí já sendo distribuídos aí para quem apostou aí para o roqueiro aí. Parabéns aí para o pessoal que ganhou os pontinhos. Só sinto muito aí para quem perdeu. E a próxima presente será a Humble. Humble, para quem não sabe, é basicamente o Super Mario World. Só que ele é randomizado. Só que o nível de randomização dele é baixa. Já que são apenas randomização de fases dentro de seus próprios mundos. Então, você não vai pegar fases de outros mundos. Então, você vai pegar fases de, por exemplo... Como você começa na Yoshi Island, você vai pegar apenas fases da Yoshi Island. Não, Marcelo Matos não está participando, Lucas, do torneio. Sim, o preset é a Seed. Exatamente, Master Gui. Pelo visto, o roqueiro vai colocar aí já a próxima Seed aí para o torneio. Enquanto o Kerry que é ainda ali na tela ali do castelo do Bowser. Mas ele vai se preparar também para a segunda corrida. O roqueiro escolheu o Rumble? Ok, parece que eu não esperava o roqueiro escolher Rumble. O Rumble eu não estava esperando mesmo que o roqueiro fosse escolher. Eu pensei que... Sim, Júlio. Tem como. Basta você entrar no Discord da Speed Game Português. Porque todos os anúncios de próximos torneios que tem na Speed Game Português são feitos também nas redes sociais. Mas basta você entrar no Discord da Speed Game Português. E com isso, quando tiver um próximo torneio, que estiver as inscrições abertas, você poderá participar. Todos são bem-vindos a participar dos torneios que tem aqui. A Rumble é um randomizer, só que ela é um randomizer mais leve, Master Gear. São fases dentro do seu próprio mundo. No caso da Yoshi Isles, você vai encontrar apenas fases da Yoshi Isles de só trocadas de lugar. Aí quando você chegar na Donut Place, mesma coisa. Você terá fases apenas da Donut Place trocadas de lugar. Na Star Road, apenas fases da Star Road trocadas de lugar. Então, basicamente, a Rumble consiste em isso. Não tem como você se inscrever também, Júlio Gamer, pelo celular. Se você tiver o Discord, o Discord é disponível no celular. E já temos capa já na primeira tela, roqueiro perdendo a sua capa, infelizmente. Mas como já tinha mais duas culpas, já conseguiu. O Kerry que pegou o Yoshi, roqueiro também. Tem como você se inscrever pelo celular também, Júlio Gamer. Não só pelo notebook. Se você tiver o aplicativo do Discord no celular, você também terá acesso ao Discord da Speed Game em português. O Kerry que quase perdeu o seu Yoshi, conseguiu salvar ele antes da morte. Vamos ver quem chega primeiro no final da fase. Kerry que perdeu o Yoshi, vai atrás de novo o roqueiro, finaliza a fase com 3-3... Não, 3-4-4. Enquanto isso, Kerry que com... 3-3-6. Ah, entendi, Júlio. Tudo bem. Mas basta você entrar no Discord do canal. Se você não conseguir acessar o Discord por aqui, por aqui no celular, tem como você acessar no computador. Basta você entrar aqui no canal e ir no sobre do canal que você encontrará os links para acessar tanto o Discord do canal e também as redes sociais aí da Speed Game em português. E se você quiser saber dos próximos eventos que a Speed Game em português irá ter em torneios, acompanhe a Speed Game em português nas redes sociais e também no Discord. E se você gostou aqui deste torneio, estiver gostando do conteúdo que a Speed Game em português oferece, dê um follow no canal. Enquanto isso, o Roqueiro aí, ele decidiu não pegar a capa reserva que está ali no slot, né? Carrick na frente. Já está na Yoshi 4. Enquanto isso, o Roqueiro vai finalizar agora a Yoshi 3 e vai pegar a sua capa no final da fase. Carrick indo com toda a velocidade para o final da fase. Perdeu a velocidade ali, mas já chegou no final da fase. No momento, o Carrick na frente. E temos palpites aí para quem quiser, né? Apostar aí ou dar seu ponto de confiança aí ao seu runner favorito. O Carrick já descobriu que o final não é a saída certa. Ele foi jogado para o sub-level. Roqueiro indo para o mesmo caminho. Enquanto isso, o Carrick agora pegando a saída certa. Roqueiro vai acabar descobrindo no final que a saída não é a saída certa. e vai ter que voltar. No momento aí, Carrick na frente. E vamos ver. O primeiro castelo, obviamente, será o castelo do Iggy, mas pode ter a sala alterada. Não, no caso, temos aí a tela do castelo do Iggy. Carrick perdeu aí a sua capa. Vai ter que... Ai, meu Deus! Ele quase levou uma bolada de fogo ali. Foi por muito pouco. Carrick fazendo sua progressão aí pelo castelo agora, enquanto o Roqueiro acabou de finalizar aí a Yoshi 4. E temos Roy, como vocês podem ver, com o primeiro boss. Três hits. Quatro hits. Cinco hits. Meu Deus! Roy bufado aí. Temos um Roy bufado. Enquanto isso, o Roqueiro aí, com sua pena, agora se dirigindo aí ao Roy. Enquanto isso, o Carrick já finalizou a luta. Só que o Roqueiro tem a vantagem da capa. O Roqueiro já deu o seu terceiro hit, vai dar o quarto. Só precisa mais um hit. E Roy finalizado aí para ambos, que já vão se dirigir agora para Donald Plain. É, Donald Plain. Tá certo. E Donald Plain 1, vamos ver o que que ela nos reserva. E temos Donald Plain 1 Vanilla aí, só que não temos os cupas aí com a capa de voo. Carrick decidiu testar aí o Yoshi verde para ver se a casca verde fazia ele voar e pelo visto... Não. Carrick indo voar com toda a velocidade do mundo ali. Opa! Essa foi por pouco. Carrick, ele vai manter o Yoshi porque ele vai precisar justamente desse Yoshi para poder pegar a chave, já que no Humble as saídas também não são randomizadas, então basta você saber a saída certa e já ir diretamente a ela. Enquanto isso, Roqueiro passando pela fase voando, já que ele possui a capa. E temos aí Donald Secret aí, Vanilla. já que o Humble, a randomização ela é baixa, então é meio difícil você pegar alguma coisa assim. E temos martelinho aí de Powered Up, como vocês acabaram de ver aí na tela do Carrick. Roqueiro agora está na mesma fase que Carrick. Roqueiro aí pegou o casco para poder ir mais rápido enquanto o Carrick está indo nadando normalmente. E Carrick agora tem capa também. Pegou o casco, ambos com o casco, só que no momento o Carrick na frente vai pegar agora o P-Suite. Você lembrou? Ops! Roqueiro perdeu sua capa, enquanto isso o Carrick acabou de pegar a chave e chegar na saída. Roqueiro vai chegando logo em seguida, só que no momento o Carrick tem a vantagem da capa já está na casa fantasma. Que é justamente a casa fantasma que te dá a oportunidade de usar a capa. Roqueiro, como não tem a capa ele vai tentar pegar a saída normal e o Carrick vai pegar a saída secreta. Vamos ver. E o chão está com gelo como vocês podem ver aí nessa casa fantasma. Roqueiro precisa ter cuidado aí com as bolas verdes aí de fantasma. Carrick finalizou a fase vamos ver se a saída acerta. Sim, a saída certa Roqueiro vai ter que passar na fase e achar a saída normal para poder ou morrer e voltar numa fase anterior ou que ele achou a saída normal. Roqueiro vai precisar da capa se quiser finalizar aí a fase. Enquanto isso Star Road 1 para Carrick que já vai fazer o seu Zip e finalizar a fase. Sim, Fielin Fim Retro Games eu tive muitos ataques de riso lá. Eu não sei se teve gente que estava lá e acabou me vendo lá fazendo uma voz de um certo personagem não é? teve gente que me não sei se teve gente que está aí e acabou me vendo isso daí. Sim, foi de madrugada exatamente. Enquanto isso Roqueiro voltando aí para pegar a sua devida pena enquanto isso Carrick finalizando aí a Star Road 2 Pronto pena para Roqueiro Carrick indo para Star Road 3 que é Star Road 5 que é Star Road 5 agora Carrick vai passar a fase voando agora Roqueiro vai pelo caminho certo só precisa ter cuidado com os zumbus ali que podem vir para cima dele Opa Carrick não pegou velocidade suficiente ele vai ter que matar os Kupas aí para poder fazer o voo Mais uma vez o Carrick não conseguiu voo o suficiente mas agora ele conseguiu fazer um backup ali voou diretamente para sair de Star Road agora para Roqueiro Enquanto isso o Carrick vai indo para a próxima fase Roqueiro não conseguiu fazer o primeiro zip vamos ver se ele consegue fazer o segundo zip Star Road 4 aí a próxima fase meu Deus Roqueiro infelizmente errou o zip acabou indo para a morte ele vai ter que fazer a fase de novo e e Carrick agora chegou na saída da chave que é a saída certa porque as saídas não são randomizadas Roqueiro decidiu ir safe dessa vez decidiu descer normalmente enquanto isso Castelo do Bowser agora para Carrick enquanto isso Star Road 2 agora para Roqueiro aqui temos a sala do Castelo 2 meu Deus o céu deu uma travada ali na tela do Carrick que susto que me deu agora Roqueiro indo com toda a velocidade agora meu Deus por favor não fique travando feed Roqueiro indo com tudo perdeu sua capa meu Deus Roqueiro vai ter que pegar a capa de novo para poder passar pelas próximas fases enquanto isso Carrick perdeu o seu power up infelizmente no Castelo porque a mola desceu para baixo mas ele conseguiu chegar na próxima tela enquanto isso Roqueiro chegou agora na fase que você precisa da capa mas seu Yoshi amarelo que tem nessa fase conseguir voar então o Roqueiro não terá grandes problemas para chegar à chave sim só as fases estão randomizadas o Urban exatamente enquanto isso o Carrick já está na próxima tela ele está com um martelinho como power up que ele substitui a flor de fogo só que ele tem mais funções do que a flor de fogo só um método que a bolinha de fogo sai é diferente enquanto isso Roqueiro com o Yoshi e descobriu que o Yoshi infelizmente com esse casco só te dá moedas com isso ele vai formar umas vidinhas meu Deus do céu que situação é essa que o Roqueiro se meteu ali enquanto isso tela escura para o Carrick e o Yoshi infelizmente não está dando asa só está dando moeda de presente para o Roqueiro o Roqueiro vai finalizar a fase de forma normal vai ter que ir atrás de sua caca enquanto isso o Carrick já está no Bowser Bowser quantos o Bowser vai pedir então Lucas por que ele pegou a saída errada porque ele não tinha capa capa e Bowser já não é Bowser mais uma vez temos um Bowser que não é de um hit Bowser Bowser não é vanilla dois hits já foram dados vamos ver quantos hits esse Bowser vai pedir já que ele está bufado três hits temos mais um Bowser com três hits e como vocês podem ver esse Bowser mais uma vez está com gelo na sua arena para poder enfrentar ele enquanto isso o roqueiro com o Yoshi azul vai agora pegar a sua capa opa pensei que o roqueiro não ia pegar a capa vai se dirigir agora a Star World 3 que é a Star World 5 e o Yoshi não ganhou antes com o casco verde como vocês acabaram de ver ele simplesmente pulou mais alto o roqueiro decidiu abandonar o Yoshi levando ele para a morte vai voar com a capa normalmente pela fase para poder pegar a saída F Yoshi azul enquanto isso o Carrick na segunda fase do Bowser sim vai ter outra sim teremos uma outra corrida ainda então fique aí no canal para você ver aí que teremos uma próxima corrida de Super Mario World Andalmizer e como o Carrick já está no Bowser já está se dirigindo agora ao Bowser 3 acho que a gente vai ter a partida de desempate entre ambos os runners enquanto isso só precisa estar dando pena como vocês podem ver aí o Carrick agora no Bowser 3 ele só precisa dar 3 hits para poder finalizar aí a a Seed primeiro hit já foi dado ele só precisa dar mais 2 hits enquanto isso roqueiro na Star World 4 ele precisa pegar a saída com a chave e vai chegar agora finalmente ao castelo do Bowser o roqueiro enquanto isso o Carrick vai se dirigir ao seu último hit e GG para Carrick aí que finalizou aí a City com 13 minutos e 56 segundos parabéns e o roqueiro acabou sabendo aí da notícia é teu forfeit teremos aí a partida desse empate entre roqueiro e Carrick quem vai ser eliminado Olá Marcelo Mato seja bem-vindo a Speed Game em português Safe de tudo quanto é jogo que você imaginar acontece aqui não só em torneios mas em eventos que a Speed Game em português também faz sejam jogos antigos ou atuais esses tipos de jogos aparecem aqui com bastante frequência aqui no canal então é bem variado a quantidade de jogos e tipos de jogos que o canal apresenta e como vamos vamos para a partida de desempate né vamos para a terceira Cid que ambos decidiram não eliminar mas também não escolheram que será justamente a Cid de desempate mas antes né Duncan pode aí distribuir os pontinhos aí para quem né escolheu o Carrick já que Carrick ganhou aí a segunda partida e iremos para a terceira que será a decisiva agora e com isso Duncan me fala qual será a próxima Cid qual será o próximo desafio que ambos terão que enfrentar para essa partida de desempate Eita Marcelo caiu a força aí é ruim quando isso acontece o desempate será a Cid no Yoshi ou seja a próxima Cid não se preocupem Yoshis não serão sacrificados mas também não irão aparecer na Cid os únicos Yoshis que poderão aparecer na Cid serão os Baby Yoshis só que quando eles crescem eles simplesmente evaporam se desaparecem ou seja você não tem como jogar com Yoshi você tem acesso aos power ups normalmente que você tem no jogo só que de forma aleatória então já que a Cid não possui Yoshi o que torna difícil já para quem está acostumado a jogar com Yoshi então você tem que se virar sem o Yoshi na próxima Cid enquanto isso ambos os runners se preparando para carregar a última Cid que será no Yoshi boa sorte para ambos que eles vão precisar porque essa agora será a partida definitiva entre ambos quem vencer continua aí no torneio quem perder será eliminado então tudo vai depender agora desta última corrida boa sorte para ambos que eles vão precisar que eles vão precisar run iniciada boa sorte para ambos aí para o roqueiro que foi iniciada aí a próxima né no caso a última ai partida aí entre eles que irá definir quem fica quem sai e já temos uma fortaleza como primeira fase e meu Deus do céu olha a velocidade dessa bola de espinhos e como vocês podem ver os peixes aí esqueletos foram trocados por bullet bill enquanto isso o roqueiro e o carrick agora vão ter acesso ao seu primeiro power up que é o cogumelo o roqueiro quase perdeu a letra para o bullet bill e o cogumelo no momento tudo é igual aí para ambos os runners o roqueiro decidiu pegar o casco para ir mais rápido o carrick também como é uma fortaleza meu Deus a segunda tela que eles pegaram é justamente meu Deus eu odeio essa tela ela é muito troll que esse famoso outro scroller que é da fortaleza do castelo 5 que nossa o roqueiro infelizmente errou o pulo e caiu na lava e como vocês podem ver o carrick chegou na próxima tela que é um resdor que em velocidade absurda já derrotou eles enquanto isso o roqueiro tem que fazer a fase tudo de novo com isso o carrick agora na frente e para quem quer seus palpites aí temos palpites aí para o pessoal que quiser apostar no seu runner favorito né para justamente aí ganhar seus pontinhos enquanto isso segunda fase para carrick que é a fase uma das fases do da ilha do chocolate carrick decidiu entrar no cano enquanto isso o roqueiro meu Deus do céu ele perdeu o cogumelo então ok carrick conseguiu com o sub level ele foi mais para frente na fase com isso agora o roqueiro precisa passar pelo metro mesmo o outro scroller precisa ter muito cuidado agora já que ele está de um área pequeno peraí peraí gente só um momento aqui que eu estou recebendo um spam horroroso aqui de no discord tem tem alguém spam aqui no discord só não sei que discord que é meu discord está bipando malucamente senhor jesus amado peraí me colocaram num grupo de discord que eu não pedi aqui pelo amor de deus eu vou sair daqui sei lá que raios esse discord mas me colocaram aqui sem eu pedir enquanto isso fase da do da chocolate island para o carrick o que que aconteceu aqui com o feed que travou meu deus do céu nossa o feed aqui está travando aqui para mim meu deus gente precisava spamar me enfiaram num grupo de discord que eu não pedi para me enfiarem e ficaram spamando aqui a mesma mensagem para entrar num grupo de discord meu deus do céu vou sair eu não conheço esse discord aqui que me enfiaram por favor tchau quanto isso pena para roqueiro aqui saído meu deus do céu que spam maluco é esse que estava acontecendo aqui que raios aconteceu aqui me enfiaram no grupo de discord gente sinceramente aqui fase do castelo do bowser para o carrick com isso eu até me desconcentrei aqui nos comentários nossa meu ouvido aqui doeu pra caramba de tanto barulho de discord ah feio carrick aí sem sua pena mas já vai chegar no midpoint enquanto isso o roqueiro acabou de finalizar a fase então o meu discord tá com um negócio assim só que o meu discord dunkel ele é mais randomizado do que do que seed de super mario randomizer tem hora que ele decide ter som tem hora que ele decide não ter som tem hora que o feed funciona tem hora que o feed não funciona meu discord é pior do que randomizer isso eu posso falar bom carrick sem pena indo de forma vanilla já chegou no final da fase o roqueiro infelizmente tomou uma morte ali já vai fazer a farm de power enquanto isso carrick se dirigindo agora do night place enquanto o roqueiro ainda tem que passar aí pela fase pra poder chegar do night place e meu deus olha a fase que carrick pega é donut place como vocês podem ver só que com água temos aí a primeira fase do don't place vanilla só que com entupida de água para os runners carrick já pegou seu casco já vai nadando agora para o final da fase só precisa ter cuidado pra não perder o casco enquanto isso o roqueiro vai se dirigir agora a saída da fase esse monte do marcelo do Yoshi bugado é muito engraçado o Yoshi bugado enquanto isso o carrick já chegou ao final da fase roqueiro na próxima fase está praticamente uma fase atrás do carrick neste exato momento que vai se dirigir a próxima fase que vamos ver qual vai ser a skype ainda bem que eu nunca fui de usar o skype que é justamente a star road 5 e temos um lacto atirando para gumbas que são gumbas com paraquedinhas aí o carrick matou o lacto e acabou pegando sem querer a cloud dele eu nunca fui de usar o skype eu gostava quando era a mcn o que que aconteceu ah é o é sem Yoshi o carrick esqueceu desse fator aí como não tem Yoshi não tem como ele chegar na chave então o carrick não tem a escolha a não ser pegar a saída normal como vocês puderam ver quando o Yoshi cresceu ele simplesmente subiu e rockeou agora na fase seguinte agora com e descobriu que é uma fase aquática já pegou o seu casco para ir nadando de forma rápida o carrick finalizou a fase que não é a saída certa então ele vai ter que voltar para trás buscar pena para poder passar essa fase só que o carrick teve uma ideia ele decidiu entrar na próxima fase que é justamente star road 1 e com isso ele consegue uma pena para a sorte dele porque essa fase tem uma capa vanila justamente nessa localização que o carrick está indo agora com isso ele vai ter acesso a com isso o carrick terá acesso justamente a a chave mas como ele entrou numa fase que ele não passou então não tem como ele dar a start a chave a chave a chave a chave O que é isso? 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 O que é isso?